Fala galera, quem tá falando aqui é o João Gamer, traindo uma de um vídeo pra vocês E bom galera, hoje eu vou trazer um vídeo novo aqui no canal de Minecraft SkyOS E galera, hoje eu vou trazer um servidor que é muito GG, galera Esse servidor tá top Eu vou deixar o IPT aí na descrição do vídeo E galera, já tô esperando o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito Então galera, fiquem com o vídeo Então bora lá Fui! Beleza galera, eu já tô aqui no mapa, ele tá perto de começar 5 segundos Então vamos lá jogar essa partida Galera, é... Vou explicar como é que se... Como é que é o SkyOS Você tem que... Tem que ir pra... Tem que ir buscar várias ilhas Você tem que ir pegando bloco, fazendo ponte Pra matar todos os caras e tentar ganhar a partida Depende de quantos caras tiver na partida Então galera, é... Vamos pegar aqui já os baús Já peguei o de baixo, agora tem um aqui em cima Eu vou pegar ele Pronto Ó, não foi, tem ruim Pega aqui mais um bloquinho Pronto Beleza Vamos descer aqui de novo Beleza, pronto Já tá tudo ok Agora vamos fazer a ponte galera Peraí, deixa eu botar aqui Isso Aqui Vamos dar mais sorte Pronto Aí Vamos chover aí As ilhas Tem uma ilha aqui do lado Vamos passar ele aqui galera Mas eu acho que não tem cara não Acho que não tem cara... Ah, estão tretando ali Ah não Vip Nossa, vai vip aqui Aparecer nas minhas costas Vai se ferrar Galera, vamos pra próxima partida E já volto Beleza galera Começou aqui agora a partida Vamos pegar aqui nossos baús Ok Pronto Vou pegar aqui esses blocos Pronto Tem um baú aqui embaixo Cadê? Cadê o baú? Aqui Não tanta coisa boa Mas tá bom Tem outro por ali Mas eu não vou pegar não Vou ficar com esse aqui Tá bom Cadê? Eu quero ir pra outra ilha Aqui, esse aqui Nossa, tem dois caras? Ou uma Não, time não Foda Galera, esse servidor aqui é bem GG mesmo Tem vários mapas de PC aqui É UFC, AVN Eu vou deixar o IP dele aí na descrição do vídeo Pra vocês atualizarem No seu celular E jogar Ei, tem cara aqui Então os blocos tão vazios, né? Então é meu É meu É meu É meu Cadê o outro? Aí Ó, vem do balava Balava é bom Mal menos Marra é bom Melhor, né? Pronto Beleza GG Agora vamos Tem um cara Vem pra minha ilha Nossa Eu sabia Peraí Nossa Que Só quero um link Isso aqui, velho Nossa Que top, mano Que burro Top não Que burro Ah, vamos logo pro meio Peraí Deixa eu fazer aqui a ponte Quero perder Bebê Ó, já vou fazer o vlog, né? Beleza Vamos aqui pro meio E já fica melhor pra gente Boa, nossa que lindo Muito bom Esse aqui é aqui Melhor Beleza Tem algum cara aqui? Eu acho que não O peitoral precisa, né? Deixa eu pegar aqui esse peitoral Beleza GG Nossa, já tem um cara Ah, não Só quero uma ponte Ó, já tem feito uma ponte, mano Que top, velho Nossa, cheio de dor, GG Eu aposto que o meu servidor aqui Esse mapa É de É de De PC, mano Eu nunca vi um mapa desse, velho Eu tenho certeza Juro, juro mesmo Como é de PC Eu aposto Mostra o salto de baú Boa Água é bom Água é bom Mais ou menos Mais serve Mostra, tem um cara aqui do meu lado, velho Tem algum item, vamos pra usar Tem lava Quero que ele venha aqui César, tem que pegar algum baú Diferente Nossa, tem NT, mano Tem NT, velho Top Bota aqui em NT Só faltou um isqueiro, mano Pra eu estourar Nossa Queria ter tanta isqueira Um isqueiro aqui, velho Ó, ó, ó Meu Deus do céu Já tá aqui, ele já tá aqui, ele já tá aqui Ah, não Esse foi o meu equipe Pra se ferrar Ó, meu espadinho Ferrar ali Não, minha equipe Que merda Vou morrer Morri, galera Por uma equipe Então, galera Vamos pra próxima partida E já vão Beleza, galera Tá perto aqui de começar a partida E apareceu uma coisa ali Apareceu um negócio da Barra na prank Alguma coisa assim É, bem aqui mesmo Pra fazer alguma coisa Ah, não Deixa Ah, não Deixa eu fazer isso aqui Pronto Ah, esse mapa aqui Eu aposto como é do PC também Eu nunca vi esse mapa Eu tenho certeza Que vai do PC Ó, então já tem outro mapa Do PC Nossa, é muito bom Esse servidor, velho Os mapas é tudo de PC Aqui, mano Meu Deus, mano Que top Desemir Vamos descer aqui Beleza Vamos ter nenhum cara vindo Fazendo alguma ponte já, né Ó Boa Boa Já tá bom Vamos se equipar aqui, galera Botar isso aqui Essas coisas Pronto Botar isso aqui Tá Que flecha eu tenho Arco Botar aqui a flecha Os blocos já tá ali E pronto, galera GG Já vamos pra Pras outras ilhas Deixa eu ver aqui Nossa, já tem um cara ali Já foi, mano Meu Deus Não deixa que eu derrubo pra você Nossa, meu Deus, mano Parece que essas flechas Ah, acertei Nossa, fi Galera, parece que essas flechas Desse servidor Elas, assim Elas são Tem que mirar essa pontinha certinho Que ela não Não vai acusar, entendeu É muito da hora Nossa, galera Eu sou muito top, mano Eu sou muito bom, mano Derrubei os dois Nossa GG, mano GG GG mesmo Top, mano Top, top, top Vamos equipar ele Desse cara, galera Que eu já Quero matar ele Então vamos lá Nossa, nossa Eu levei flechada De algum lugar Mas já levei Nossa, galera Meu Deus Susto, mano Ué Ah, não Nossa Não Nossa Eu ia sobreviver muito, mano Nossa, velho Eu juro que eu ia sobreviver, velho Nossa, galera Vamos pra última partida E já volto Beleza, galera Quatro segundos aqui pra começar Vamos aqui Já abrir esse baúzinho Beleza Ó, já veio um isqueiro aqui Muito bom Melhor Já pra ajudar um pouquinho Já ajuda um pouquinho o isqueiro, mano A nuvem tá aqui, velho Meu Deus, mano Que top, mano Nossa, velho GG, mano Incrível isso Como? Nunca vi Mas Tá bom, né Vamos lá Nossa, que estranho Boa Já vamos aqui pra Ah, não Tem mais uma coisa aqui, né Aqui dentro Olha lá Aqui, nada Já tô boa, já Tem um cara ali Nossa, velho A nuvem tá aqui logo, mano Em cima Que espetáculo, mano Meu Deus, velho Nossa, que... Mano Ah, não Bugou, velho Nossa, ele nunca tem... Nossa, servidor Não tem que ter bugado Mas um bugzinho de leve Não tem nada Problema, não é Só pegar aqui o bloco Gente... Nossa, mano Que... Meu Deus Hum Eu acertei com o arco Acho que vai ver Vai ver Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, ih, ih Ih Não Nossa, eu quase... Mano, não deu, não Eu quase que eu mato ele Mas não deu, não deu, não deu Nossa, velho Meu Deus, mano Quase que eu mato Juro como quase eu mato, mano Juro, velho Juro Então, galera Antes de eu cerrar o vídeo, galera Eu vou falar pra vocês Galera, vamos bater uma meta aí De 5 likes aí no canal Eu tenho certeza que vocês conseguem Então, vamos lá Vamos lá, inscritos Vamos bater a meta de 5 likes aí no canal Galera, antes de dar os 10 minutos Do fim do vídeo Eu vou mostrar aqui pra vocês É... Tem como vocês comprar aqui Escolher os kits Aqui, esses kits, ó Aqui, daquele lado também E comprar Comprar coisa, ó Armaduras, espadas, ó Armaçã Também daquele lado Eu deixo os itens mais OP Esse lado aqui Pera aí Corre Aí Ó, armadura Ó, TNT É... Cero Flecha Arco Interpil Bolinha de neve É... Balde de lava E balde de água, galera Então, aqui Alguns blocos de almofade E outros tipos de coisas Até os kits, né Como vocês podem ver Volt kit O arqueiro O assassino O... Não sei o que é esse Architect Não sei o que é esse Barbarion Detonador Teleporter E pra tirar Um coisa normal Que todo mundo pode pegar Ó, peguei, tá vendo? Então Todo mundo pode pegar Então Galera, é... Esse servidor Ele tem muito bom Ele tem vários mapas Não só tem Só, é... Skyhose Ele tem Véveos Tem muito, muito Mordem Quase todos Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Se não for inscrito Messa Cinco likes Então, valeu Falou e tchau Fui Get busy, y'all Get busy, y'all Tchau Tchau